Estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre MC, histórias e histórias. Então, eu, Rosemissi, uma das pioneiras do hip-hop, e aqui o meu parceiro, meu padrinho Smokey D. Então, a gente vai trocar uma ideia, falar um pouco para vocês da nossa vivência e de coisas que ocorreram no hip-hop, tanto no Brasil como no Mundial. Bom dia a todos, DJ Smokey D, Dr. MCs, juntos aqui temos uma história dentro da cultura hip-hop, somos pioneiros da cultura. Então, meu, tem bastante histórias e histórias que vocês vão ficar sabendo um pouquinho aqui hoje, beleza? Então, na verdade, algumas pessoas ainda perguntam o que seria o MC. O MC seria as primeiras letras de mestre de cerimônia. E mestre de cerimônia não é exclusivo do hip-hop, ele é usado na cultura mundial. A todas as pessoas que ela vai levar um evento, vai falar o nome das pessoas, ela vai dirigir todo um evento. Então, ele é chamado de mestre de cerimônias, tanto na cultura acadêmica, as faculdades em formatura, colação de grau, sempre tem um mestre de cerimônias. Mas no início do hip-hop, quando o pessoal foi da Jamaica para Nova York, especificamente no Bronx, colocou os tosses, as caixas na rua. E o início do hip-hop foi isso, o DJ tocando e o mestre de cerimônia fazendo a galera dançar. Então, a ideia era juntar as pessoas para trazer para curtir a música. Então, era você veio na minha festa e agora você vai dançar. Então, a ideia do MC era animar aquele momento que era feito ali na festa. Então, o primeiro MC foi de animar a festa. E aí, depois vieram outros, né? Sim, verdade. Na verdade, o MC, a pronúncia que o pessoal está acostumado a ouvir, ela é uma pronúncia em inglês que vem de Master of Ceremony, né? Então, ficou como MC. E o MC é aquela pessoa que ela interage com o público, né? Então, seja brincando, seja informando, né? E o hip-hop abraçou exatamente isso. Então, o MC hoje, ele é aquele que brinca com o seu público, que passa uma informação através da letra, do rap, né? E a gente fala tanto do MC... Quem hoje ouve falar de MC já faz uma ligação logo com o funk. Porque o funk também trouxe essa ideia de MC baseado no hip-hop. Por quê? Porque o funk ficou com também todo mundo MC e muitas vezes no hip-hop é chamado de rapper, né? Pela mesma maneira da interação com o público. E nas festas, né? O mestre de cerimônia das festas fazia uns refrões pra trazer a galera. Então, era sempre um lance de pergunta e resposta. Então, o MC falava, será que hoje vai chover? Eu acho que não. E aí já vinha com uma brincadeira e tal. E fazia... O público sempre gosta de participar. E no hip-hop, o rap tem muito isso, né? Também de passar informação, de trazer alguma coisa e trazer o público pro show. Então, o mestre de cerimônia na cultura hip-hop conhecido como MC. É, então. E acabamos não falando aqui em datas, mas isso que a gente tá falando é década de 80. Quando, no início da Jamaica, os jamaicanos foram pra Nova York e começaram essa cultura de dança na rua. E ali, pra nós, brasileiros, o que chegou aqui primeiro foi a dança. E lá, eles faziam essas brincadeiras na rua. E eles queriam também que os jovens parassem de brigar nas ruas. Então, eles criaram as batalhas, né? Então, o MC tinha uma função muito importante ali, que era interagir entre as gangues, que a gente fala que seriam as crios. E aí, cada criou colocava uma escolha vermelha, outra azul, outra preta e amarela. Então, começou isso lá pra disputa. E essa disputa foi feita justamente... Parecia que era uma disputa acirrada, de briga, mas não era. Era pra justamente unir os jovens através da dança. Então, a gente tem que lembrar aqui que nós estamos falando em que época? Nos anos 80. E essa época não tinha rede social. Então, não tinha Instagram, não tinha Direct, WhatsApp. Então, pra chegar aqui no Brasil, teve duas formas de chegar. Ou através das revistas importadas, que eram bem caras, poucos podiam ter acesso. E algum amigo que viajava pra lá e via em loco, como estava acontecendo, e trazia pra gente. Então, aqui no Brasil, a primeira coisa que chegou foi a dança Breaking, que pra nós era Breaking. E pra nós, tudo era Breaking. Então, a gente não tinha uma ideia de Popping, Locking. A gente não tinha ideia de nada disso. Tudo era Breaking. Então, depois que alguns dançarinos vieram de lá e falaram, não, isso não é Break, isso é Locking, isso é Popping. Isso aí que a gente foi entender o que era em cima, o que era embaixo. E aí, o MC sempre ligado ali nessa apresentação de dança. É, exatamente. Tipo, nos anos 80, eu tomei conhecimento do rap ainda pelas rádios, né? Quando as músicas estavam acontecendo aquela transição do funk soul, né? Do black soul, que a gente escutava muito. E, de repente, começou a surgir algumas músicas faladas. E aí, isso daí foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu sou DJ desde a década, final da década de 70, né? Comecei bem novinho. E, visitando uma famosa casa noturna na Zona Leste, que é a Toco, foi onde eu vi, tive o primeiro contato com o clipe de dança, o Breaking. Vi o pessoal dançando o Break lá. E aí, eu comecei também a dançar. Então, a gente falava de Breaking, né? Então, conseguir aquele papelão, né? Para o pessoal dançar. Então, ia nas lojas de eletrodomésticos. Ah, dá um papelão aí de uma caixa de geladeira, de fogão. Um juntava, emendava um no outro, para poder ter uma superfície lisa para dançar. Realmente, foi. E, tanto que a gente está falando, por exemplo, de batalha. No início do hip-hop aqui no Brasil, na década de 80, não existiam as batalhas, né? Na verdade, os rappers se juntavam em algum lugar, em algum espaço, assim, para mostrar suas próprias letras. Mas só, nada de competição como existe hoje. Hoje, existem muitas batalhas famosas, né? Então, a Toco foi ali que tive o acesso, né? A cultura hip-hop. O rap, a gente viu... Um dos primeiros que me impressionou foi o Rapper's Delight, né? Aquele que a gente chama aqui de Melodo Tagarela. Então, quando a gente começou a ver o pessoal falando, né? Que era, tipo, declamando em cima da música. Não tinha como... Não era a música como a gente estava acostumado a ouvir, com melodia na voz e tudo. Aquilo impressionou e impressionou todo mundo na época, né? Pô, falar... E aconteceu duas coisas que eram interessantes, né, Rose? Muita gente curtiu e muita gente achava, não, isso não é música. Não é música. Não fala, não tem melodia e tal. Então, na época, nos anos 80, até o pessoal entender o que era o rap, o que era o MC, né? O que a gente podia falar, tanto que o Dr. MC, a gente foi obrigado a fazer uma música pra explicar o que é o MC. Então, você pode aí pesquisar aí o verdadeiro MC, né, Rose? É. Então, é nessa época da Toco, porque... Outra coisa que a gente não contou. Eu e o Smoke, a gente morava no mesmo bairro que a Vila Matilde. Isso. E a gente frequentava esse baile, todo mundo na cidade inteira frequentava o baile do seu bairro. E a gente teve a boa sorte de ter a Toco e a gente não tinha... Eu falo boa sorte que a gente não tinha a dimensão do que seria a Toco pro Brasil e pro mundo. Exato. Porque era uma danceteria de ponta, que hoje o pessoal fala balada, né? Que a primeira iluminação no Brasil ia pra Toco. Os discos, assim, exclusivos, ia pra Toco. E a gente era do bairro e ia lá, não tinha, a gente só foi entender isso depois. E eu tô falando isso, a gente frequentava lá em 82, 81, eu já dançava lá. E aí, quando começa a surgir essa coisa da dança, o Black Juniors é um grupo que vai pra TV, começa a passar na TV, e o Electric Boogies, que um dos dançarinos foi pros Estados Unidos, trouxe a cultura pra eles, eles ali fizeram um grupo e já começaram a ir pra TV. Então, cada um teve uma vivência. A nossa foi no bairro, alguns foi no centro da cidade e o Electric Boogies já foi pra TV. Então, eram várias vivências da mesma coisa, que seria a dança. E o MC sempre ligado a tudo isso. Então, não tem como a gente falar do MC de não falar dessa dança que iniciou. E eu comecei como Big Girl, dançarina na Toco, e a gente ali imaginava que era só a dança, até que surgiu o filme Beat Street, em 84. Quando a gente vai ao cinema, a gente entende que são quatro elementos, que é o grafite, que é as artes plásticas, que a dança é o breaking, que o MC seria a parte musical e o DJ. Então, ali a gente teve a ideia da cultura de rua. E aí foi uma chave que virou na nossa cabeça. E aí a gente passa, muitos passaram do elemento break para o elemento MC, por conta de ter já ouvido umas músicas, de querer também soltar a sua voz, né? Verdade. Eu, basicamente assim, eu comecei como DJ, né? Sempre fui DJ, fazia minhas festinhas ali no bairro, né? Em casa mesmo, reunia os amigos. Depois os vizinhos começaram a chamar, ô, faz a festa aqui e tal. Depois que eu vi o pessoal dançando na toco, e o clipe do Malcolm McLaren, o Buffalo Girls. Nossa! Depois que eu vi aquele clipe, eu cheguei em casa e falei, não, tem que dançar isso e tal. Tentei fazer um índio de vento, desloquei o homem e falei, não. Aí fiquei dançando só no alto. E na época o pessoal ainda chamava da dança do robôzinho, né? Hoje tem tanta nomenclatura, né? Cada passo tem uma nomenclatura. Mas eu fiquei conhecido no bairro, minha primeira apresentação foi na Kermesse do bairro. E aí o pessoal me disse, ah, chama aquele menino lá da dança do robôzinho e tal, não sei o que. Quando eu mudei pra Vila Matilde, né? Onde ali nós éramos vizinhos, foi quando eu ingressei mesmo no hip hop como rapper, né? Cantando com meus parceiros do Dr. MC's, o MCA e o Dog J. E depois acabei assumindo os toca-discos. E uma coisa engraçada, galera, que eu vou falar pra vocês, onde eu tô aqui com a Rose. A Rose, nós somos amigos aqui há mais de 30 anos. O Dr. MC's, a gente gravou nosso primeiro trabalho em 1991. Então, em 94, a gente gravou o nosso álbum solo. Então, nesse intervalo de entre 93 pra 94, que a gente tava no estúdio, eu conheci a Rose ali no bairro. E numa visita numa casa dela, a gente tava falando aqui de MC, né? De cantar e tal. Ela me mostrou um trabalho dela que ela tinha feito pra faculdade, onde ela cantava. Ela declamava, fazia uma rima. E eu falei, nossa, que legal isso, Rose, né? Falei, Rose, pô... E eu já frequentava ali o Largo São Bento, né? Já tinha amizade que o pessoal foi levado na São Bento pelo Bad, né? Que é um grafiteiro b-boy, MC também, né? Na época. E eu falei, Rose, você precisa conhecer a São Bento. E fiquei no pé dela. Ela falou, nossa, você tem que cantar. E como o Dr. MC estava nesse intervalo, eu falei assim, eu vou ser seu DJ no início e vamos cantar. Foi ou não foi? Foi, foi. Como você virou em fita. Ah, eu... Nao atrás eu dançava, ganhei um concurso da Toco, que eu era a única mulher do grupo. Então, eu fui acolhida, os meninos dançavam, Luiz, que a gente tá amizade até hoje. E aí, a gente ganhou com a música do Black Junior, mais que lindo, estádio, mais que lindo, estádio. E aí, ele falou, a mina do break. Aí, eu passei a ser conhecida no bairro como a mina do break, mas eu parei os treinos que eu fui para a universidade, para a Faculdade Belas Artes de São Paulo. Estudando lá, teve um problema que a sala de teatro não ficava pronta e eu fiz uma música, comprei uma base na galeria, mas a minha ideia era um protesto para que um problema fosse resolvido. Eu não pensava em cantar. Quando eu saio da universidade e encontro o Smoke, falei, ah, você tem um grupo, tal, Dr. MC's, eu também fiz uma música, aí cantei pra ele, ele, ô, você tem mó levada. O que que é isso? Eu não tinha ideia do que era levada, do que era flow. E aí, eles me levaram para abrir um show e, às vezes, a gente, sem saber, tá na hora certa, no lugar certo. Eu fui abrir um show do Dr. MC's, lá em Santo André, na Cascatas, Clubhouse. E o dia que eles iam gravar por lá, quando eu cantei, o Carlinhos, dono da gravadora, estava organizando uma coletânea só de mulheres. E aí ele falou, traz essa menina para o nosso álbum. Então, ali que eu passo a fazer parte do Sociedade Alternativa Elas Por Elas. E para você ver, você disse que o rap que você fez era um protesto para uma situação que estava acontecendo na faculdade. E, realmente, o rap, ele tem isso. O rap surgiu nesse lance para falar dos problemas da periferia, a gente falava muito, continua, isso ainda faz parte. Então, da discriminação social, a discriminação racial, todos os problemas que afligem a periferia, os jovens, a violência policial e tudo mais. Porém, o rap também, ele vem falando da própria cultura hip-hop. Então, os artistas que surgiram dentro da cultura hip-hop sempre estão exaltando a cultura hip-hop. São os quatro elementos. Como é o caso do Dr. MC's, em todos os nossos trabalhos, a gente sempre fala um pouco da cultura hip-hop. Mas tem também aquele lance de festa, de diversão. E hoje, atualmente, tem até o lance mais que veio um pessoal que era do funk, que passou a rimar nessa nova tendência, nessa nova vertente do rap, que é o trap. E aí trouxe o lance da ostentação. O hip-hop sempre foi isso, né? Falar dos correntões, do ouro, tudo. Se vocês pegarem alguns clipes de rappers, né? Dos MC's antigos, vocês vão ver que eles têm as correntes e têm alguns emblemas dos carros, né? Então, na época, a gente não sabia. Então, a gente ia atrás. Então, eu queria colocar um da Mercedes. Mas, na verdade, eles estavam mostrando o que eles tinham. Não, eu tenho uma Mercedes. Ah, eu tenho um Rolls Royce e tal. E era muito isso. E os rappers, né? De antigo MWE, a gente vê muito nos clipes do Dr. Dre, do próprio MWE, com os correntões. Isso faz parte, esse tipo de corrente, você vai encontrar muito mais com o pessoal que é da old school, do hip-hop. A minha amiga Rosa, eu já vi, ela tem uma que eu falei, nossa, é muito linda. E isso daqui faz parte da cultura hip-hop. Hoje, os MC's, é aquilo que a gente fala de um investimento. Então, a gente investe, né? Então, os menores falam, ah, eu tenho tanto de ouro, eu tenho isso, aquilo e tal. O hip-hop tem tudo isso. Tem informação, tem a crítica, tem a ostentação e tá tudo separado. Porém, essa garotada que vem falando mais, né? Tipo, ah, eu tenho carro esse, eu tenho carro aqui. Eles também estão ganhando uma consciência. E falando dos problemas que eles viveram até eles chegarem. Então, eles mostram que aquilo foi uma conquista. E eu fico muito feliz. É muito legal a gente ver a galera passando isso, né? A gente tá aqui falando de MC, contando muita história. Mas é muito legal ver eles poderem falar isso, né? Da dificuldade que ele passou. E muitos vêm até falar com a gente, né, Rose? Tipo, pô, vocês abriram as portas. Porque, como a Rose falou, não tinha muita oportunidade. Era muito difícil. Hoje, pra galera mostrar o seu trabalho, é o WhatsApp, é um direct. Você acorda, quando eu não sabia mexer no Facebook, a minha timeline tava recheada de vídeos dos outros e links de música e tal, não sei o quê. E a gente, o que a gente tinha que fazer? Ir nos bailes e pedir pra cantar. Fala como não era difícil, Rose. É, então, era bem... Eu fico muito feliz de ver hoje o cenário atual, principalmente na questão das mulheres, porque elas falam coisas hoje que a gente não podia falar na década de 90. A forma de se vestir, o que a gente falava. Na época, havia realmente uma pressão do machismo mesmo na sociedade, não só no hip-hop. E isso atingia o quê? Gravadora, os meios que a gente ia, os bailes que a gente frequentava. Então, hoje, eu acho que elas têm uma liberdade enorme. Eu não tô aqui falando em termos de avaliar o trabalho de cada um. É a liberdade de expressão. Então, isso eu já acho bem bacana. E, na época, a gente passou vários perrengues, né? Que a gente queria cantar, a gente queria mostrar nosso som. E teve várias vezes que a gente foi lá na gravadora, com a nossa base embaixo do braço, e pedia pra cantar. E, assim, quando eu falo em base, assim, não era um beat exclusivo meu. Então, eu ia na galeria, comprava o instrumental que vinha lá de fora, e outros grupos podiam ter. Então, na mesma noite, vários grupos cantavam em cima da mesma base. Era uma briga grande, essa base é minha. Na verdade, era do grupo lá de fora. Então, a gente passou por muita coisa de ir nos bailes, às vezes, ficar uma noite inteira lá e não cantar. Isso era muito triste, que acontecia muito, né? Porque eram muitos os MCs querendo mostrar o trabalho. Então, a gente entende o lado da gravadora, mas a gente, como artista, queria mostrar o nosso trabalho. E, na época, não tinha políticas públicas. Então, o que a gente tinha, em termos financeiros, era cantar num baile, se fosse contratado, e receber pelo cachê por isso. Hoje, o cenário mudou totalmente. Não existem mais aqueles bailes. E aí tem outras formas. Uma delas é o edital. Você está fazendo um trabalho através, tanto da prefeitura como do estado, ou particular. E também tem a questão de você impulsionar o seu trabalho. Então, o que eu acho que os jovens hoje fizeram de muito diferente de nós? Não tinha essa possibilidade. Hoje, eles conseguem, com trabalho independente, atingir um público enorme e ter um retorno financeiro por isso. Então, o que eu fiz quando fui lançar meu álbum? Fui correr atrás, aprender como é que funcionavam essas novas ferramentas. E para a gente estar no rolê, se minimamente próximo. Porque não adianta eu chegar num jovem hoje, que tem 15 anos, e entregar meu CD físico. Às vezes, ele não tem nenhum equipamento para tocar. Então, eu tenho o físico, mas eu também estou no Spotify, no Digit. Então, a gente tem que também viver os dias de hoje com as ferramentas que são oferecidas para os MCs. Exatamente. Hoje, a importância e a velocidade que a gente consegue divulgar um trabalho, comparado com o que a gente fazia no passado, era muito difícil, como a Rose falou. A gente fala assim, cantava em cima dos discos. O que era? Era um disco de vinil, de 12 polegadas, que saía, às vezes, tinha uma ou duas músicas, vocal e instrumental. E sempre tinha aquele disco que era a música muito querida. Então, por exemplo, tinha uma música que era do grupo NWA, Express Yourself. Era uma música que todo rapper gostava de cantar, porque era um beat diferente. Então, você chegava no baile, quando tinha apresentação, quando os bailes abriram, liberou, que eles entenderam que aqui era uma coisa que estava em crescimento, que estava crescendo, que provavelmente seria grande, eles começaram a abrir espaço nos bailes para os MCs cantarem. E, muitas vezes, o MC não tinha o disco. Então, o DJ chegava lá, toca aquela música tal. E aí, isso aconteceu com a batida Volt Mix. Eu estou sempre citando o funk, porque tem uma coisa muito igual. A batida Volt Mix, antes do tamborzão, o DJ tinha uma MPC, soltava aquele beat que o cara cantou. E no rap, acontecia a mesma coisa. Eu quero aquela base, o NWA. E quando o pessoal começou a chegar com o disco na festa, nós chegamos a presenciar brigas no camarim. Não, você vai cantar nessa base, mas essa base é minha. Eu falo, cara, mas eu comprei esse disco lá na galeria. E hoje, a garotada consegue produzir as suas músicas no telefone. Hoje, se consegue produzir. Hoje, tem beatmakers que disponibilizam seus beats na internet, para o MC cantar, desde que não seja para fins financeiros. Então, ele consegue baixar um beat e cantar. E a gente falando de internet, esse material, vocês estão acessando ele aqui na internet. Até a ideia desse material, Rose, eu acho que é importante a gente falar, que isso é um grande material de pesquisa para a garotadinha que está aí no rap. Então, aqui, vocês estão ouvindo as histórias de quem escreveu e ainda está escrevendo a história da cultura hip-hop. Que nós começamos lá atrás, nos anos 80, na época da repressão, onde a cultura era muito reprimida. Ali, a gente conseguiu um espaço no finalzinho, quando teve a transição para a democracia, nos anos 80, final dos anos 80. Sofremos muita repressão ali no órgão de São Bento. Hoje, a São Bento é um espaço ali onde o pessoal pode ir todo último sábado. Último sábado, a gente tem a parceria do Pato São Bento, porque no início, até antes de que eu fosse frequentar, quando o smoke ia, você tinha um rádio, bom box, você tocava a pilha, aí a pilha ia acabando. Fazia um rateio, comprava mais pilha, e aí chegava uma hora que acabava o dinheiro, acabava a pilha. Então, tinha que bater nas latas de lixo para cantar. E não tínhamos a permissão de ligar a tomada. E, às vezes, até o espaço ali, tinha uma hora que a gente era meio que não era aceito, ou até atrapalhava os transeuntes, essa coisa toda. Hoje, nós temos uma parceria, que na época que o Banks é um b-boy que foi muito importante para a cultura hip-hop, e ainda é, porque os pensamentos dele estão em nós. Ele é um dos que, foi um dos que voltou lá. Ele, Alan Bitty, Rune, Marcelinho, Minu, eles foram lá, levaram o projeto, queremos voltar para São Bento, e aí o pátio, o metrô São Bento, isso foi agora, 2015. E a gente retornou com o último sábado do mês, que eles dão suporte, mesa, guarda-sol, e deixa ligar o som, que é o mais importante para a gente levar um par de tocadiscos. Não, para vocês verem, todos vocês estão convidados, independente de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, estão convidados a irem a São Bento para conhecer todo o último sábado de cada mês. Mas, na época, quando eu comecei a frequentar São Bento, a gente era retirado de lá pela polícia, então era a repressão era muito forte, batiam mesmo. Quando os meninos ligavam o rádio na tomada, os funcionários do metrô, aqueles de preto, que eram conhecidos na época como os urubus, os urubus do metrô, não sei o quê, pelo traje, eles já chegavam chutando os bombocs, os rádios, e quebravam o fio, ou então cortavam, realmente cortavam o fio na tomada, para não ter como. Então foi uma época muito difícil, até o pessoal aceitar e entender que aquilo realmente é uma cultura, que estava em fase de crescimento, e que se expandiu, que está muito grande hoje, tanto no Brasil. No Brasil, a cultura hip-hop está fazendo 40 anos, agora em 2024. O hip-hop mundial, a gente está em comemoração dos 50 anos do hip-hop mundial. E para nós, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, eu considero muito importante que isso se torne um material de pesquisa. Vocês devem ter escutado muitas histórias contadas por pessoas que ouviram as histórias do hip-hop. E hoje vocês têm a oportunidade, a gente tem essa oportunidade, esse projeto aqui também, acho que é fruto de política pública, esse espaço que nós estamos utilizando aqui. Então isso se tornou muito importante para a gente poder, e a Rose deu essa ideia de a gente vir aqui falar um pouco, e eu falei, pô, isso é legal, porque vira um material de pesquisa que pode ser utilizado nas escolas, nas faculdades, e até para aquele que está iniciando no hip-hop. Eu já vi muitos artistas novos renegarem o início, que na mente deles achavam que, tipo assim, é um reset e começou agora. Só que é muito difícil as coisas darem certo se você passar por cima da história. E temos muitas histórias, né, Rose? Então, e falando ainda do metrô, eu fico também feliz de saber que o pensamento da sociedade mudou, porque na época era uma opressão mesmo que tinha, até por talvez eles não entenderem as nossas roupas, o nosso comportamento. E eu fiquei muito feliz que ano passado eu fui gravar com o Taíde, Alan Beach, nós fomos, os gêmeos, fomos gravar no metrô, e nós percorremos a estação, viemos desde o Jabaquara, fomos entrando, e eu fiquei na estação Vergueiro com dois funcionários, como a gente na época, todos de preto, e eles estavam ali para me dar orientações e me colocar dentro do metrô. Então, a gente teve um suporte muito bom e muito importante para a gravação dos 50 anos do hip hop que passou no programa da Band. Então, isso me fez lembrar essa época que eu falei, olha como as coisas mudaram. Talvez a orientação que eles tinham na época era para nos reprimir, e hoje eles deram todo o suporte para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Então, é bacana a gente, nós que somos do século passado, a gente ter vivido isso e está aqui para falar para vocês. A gente viveu essa história de MC, a gente fica feliz com o rolê de vocês, mas eu acho que a gente sempre tem que lembrar de onde viemos, porque a gente não pode invisibilizar um África Bambata, um Nelson Triunfo, um Taíde. Então, a gente não pode invisibilizar Sampa Krio, que é um cara que no começo as pessoas não entendiam, até nós, assim, todo mundo, ah, mas o cara canta música romântica, não tem nada a ver. ele acreditou no sonho dele, ele canta a mesma coisa da época até hoje e é um clássico, Sampa Krio virou um clássico. Então, não é que ele foi cantar aquilo por uma questão financeira ou outra que fosse, era o sonho dele, ele acreditou no sonho dele e está dando certo até hoje. Então, isso que é legal ser MC, você tem muitas possibilidades, você pode falar de política, você pode falar de amor, você pode falar o que você quiser. Então, as batalhas, que é uma outra realidade que ocorre hoje, também eu acho muito legal, mas já é um outro rolê, né? Exatamente. Eu tenho dois amigos que surgiram e despontam, né, em vertentes diferentes do hip-hop, mas surgiram nas batalhas. Um é o Emicida, né, o Emicida surgiu na Batalha de Santa Cruz, ali, e o Nocivo Xomão. O Nocivo Xomão, o Emicida, ele está no mainstream do hip-hop, quase ali na fronteira entre o rapper, o hip-hop e o pop, né? E o Nocivo Xomão, ele se manteve no underground, total. O Nocivo, ele era meu vizinho, depois que eu não fui morar ali na Penha, né? Voltei a morar na Penha, ali no Cangaíba, no bairro onde eu nasci, numa época, e ele era um garotinho ali que morava, ele morava ali na, no Dunfer, Caixa d'Água, por ali, e ele frequentava a minha casa, né? E toda vez que eu encontro com ele no rolê, num dia ele chegou na minha casa, eu estava produzindo uma música no Playstation, Playstation número 1, o Playstation, o primeiro Playstation, a PS1, tinha um jogo que você podia produzir música. E ele chegou um dia lá, meu, aonde eu encontro esse menino? E ele era pequenininho. Aonde eu encontro ele hoje? E aonde ele fala de mim, o do Dr. Emicida? Ele fala, mano, fui na casa do Smoke, ele estava fazendo música no Playstation, vê se pode, cara. E o Emicida, quando eu encontro com ele, ele sempre fala assim, pô, cara, hoje eu sou o Emicida, eu, quando eu ouvi o disco de vocês, Agora Casa Cai, a música Tic Tac, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, ele começou a frequentar as batalhas. Então, o hip hop hoje, né, a cultura hip hop, de modo geral, tem diversas vertentes de rimadores, então tem o rimador que fala no underground, que ele fala de tudo, e as rimas são muito mais, vamos dizer assim, afiadas, sempre pegando, tem uma crítica muito grande e tal. Tem o Gangsta Rap, que fala da discriminação social, da violência policial, é muito citada, do crime, o Gangsta Rap fala muito do crime, e às vezes as pessoas não entendem, porque o rapper, ele cria um personagem, ele se coloca na posição daquele personagem da letra, então muita gente fica, não, pô, o cara é criminoso, tal, né, a gente vê as letras do nosso parceiro Eduardo, do próprio Mano Brau, do Racionais MCs, né, o Sistema Negro, que é lá de Campinas, então eles falam muito do crime que faz parte, ele tá ali na periferia, e tem os MCs que falam de outras coisas, que falam do, os MCs que veio das, das Creel, né, por exemplo, fala muito do hip hop, fala da dança, fala do DJ, do grafite e tal, e tem o pessoal que também fala das festas, porque a periferia não é só violência, não é só dificuldade, a gente consegue se divertir, tanto a Praça da Conquista, antes da gente entrar pra Toco, né, Rose, que era uma praça, se reunia muito ali pra se divertir, então, hoje o rap fala de tudo, a gente consegue falar de tudo, né, cara, isso que eu fico muito feliz dessa evolução, da gente poder acompanhar e ainda fazer parte dessa evolução, né, Rose? Então, e tem várias batalhas, né, e assim, eu poderia citar muitas aqui, mas eu tenho que citar uma que é a batalha da dominação, porque as mulheres sentiram, em alguns momentos, em algumas batalhas, que o pessoal ficava sangue, sangue, queria que a batalha fosse mais pesada, às vezes era, ocorriam muitas ofensas pra mulher, em termos de falar do seu corpo, ou falar de alguma coisa que, e aí, assim, não era legal, assim, é legal a batalha, mas que quando termina, todo mundo é amigo, então, não é legal a batalha, que a pessoa sai de lá, e fica, nossa, é isso mesmo, não tá legal, então, assim, o que não é bacana na batalha, é você usar um tema que ofenda as pessoas, então, a batalha tem que terminar ali, quando termina o evento, e aí, as meninas da dominação sentiram essa necessidade de fazer uma batalha feminina, e de luta, né, pra todas, todos e todos, então, ela ocorre toda segunda-feira à noite na São Bento, mas não na parte de baixo, na parte de cima, e é uma, é underground, a correria, de vez em quando aparece um artista lá, e elas lutam muito pra que isso continue, porque muitas meninas surgiram ali, dali elas estão indo pra vários caminhos interessantes, estão cantando, então, ali ainda é um local que é extremamente importante hoje, na cultura hip-hop, pras mulheres cantarem e sentirem à vontade, então, é uma das batalhas que eu mais gosto, que eu acompanho, é essa da dominação. Foi, eu acho muito importante isso mesmo, a participação de todos os gêneros dentro da cultura, né, então, as mulheres tem uma importância muito grande, tanto que, há pouco tempo, talvez, independente de quando você estiver assistindo esse podcast aqui, tem uma espécie de um documentário, não sei se você chegou a ver, chama-se Ladies First, e ela, esse documentário traz a influência das mulheres, né, das pioneiras, né, vem contando a história contando das pioneiras, então, tem a Queen Latifah, a MC Light, falando, a Yoyo, que foi apresentada pelo Ice Cube, da importância da mulher dentro da cultura hip-hop, hip-hop, né, tanto que a festa do Bronx, onde deu o start na cultura hip-hop norte-americana, ela foi toda idealizada e divulgada por uma mulher, né, então, isso daí é material de pesquisa, vocês podem ir atrás disso, tal, e eu, eu fico muito feliz, né, de poder ter, e quando, falando mais uma, quando eu vi o trabalho da minha amiga Rose, né, aquele trabalho de faculdade, que se você ver hoje, a gente fala assim, ah, que coisinha tão simples, né, era tão, mas na época, era uma coisa extremamente importante, porque eu falei, meu, o rap era dominado pelos homens, eram poucas mulheres que tinha, a nossa amiga tinha a Line, poucas rappers, que depois foram surgindo depois. Que lembre, por exemplo, ano passado, foram 30 anos do evento que ocorreu, a primeira amostra de breaking na São Bento, então, naquela época, juntou o Gayley 10 e o São Bento Força Break para fazer esse evento, não tinha uma forma de comunicação que não fosse cartas e ligações, então, a gente ligou para várias pessoas, o mais difícil era ligar fora de São Paulo, porque gastavam as fichas, e a divulgação foi feita, e no dia, todo mundo ansioso, não sabíamos se teria 10 pessoas, 100, mil, e lotou, foi um divisor de águas e os apresentadores foram esses aqui que vocês estão vendo, Rosemissi, Smokey Dia, eu fui convidada pelo São Bento Força Break, que é a São Bento Força Break, é um grupo que ele é um guarda-chuva, ele traz todas as crios para fazer a união na São Bento, como eu dancei na década de 80 no bairro, eu não frequentei a São Bento nessa época, então, eu não fiz parte de nenhuma criou, Jabáquara Break, Fantastic Force, São Bento, Backspin Crew, City Warriors, então, quando eu chego nos anos 90, eu pego duas dançarinas, a Baby, que era do Fantastic Force, Guarulhos, e a Beta, que era do Jabáquara Break, aí eu monto o meu grupo ali com mulheres para dançar, então, aí eu já estava frequentando como MC, eu passei para o elemento MC. E hoje, essas, as rappers, as MCs que vêm surgindo dentro da cultura, já tem uma grande gama de referência, a Rose MC, eu canso, eu entro nas redes sociais dela, ela é mestre, é mestre aqui, professora, tal, não sei o que, e isso é muito legal, a gente ver isso, a gente poder passar para essa garotada hoje, os caminhos, né, que nós trilhamos, mas não que eles façam o mesmo passo que hoje, o que eu, e o Dr. MCs a gente faz, a gente mostra, ó, os buracos que nós pisamos, né, onde nós torcemos o pé, onde tivemos que fazer uma meia volta, eu falo, não vai, não tenta esse caminho, porque esse caminho deu certo. E hoje a garotada, ela tem, a gente estava falando do lance das redes sociais, de impulsionar, eles têm essa facilidade de entender o algoritmo do barato, que eu vou ser sincero para vocês, eu ainda estou nadando nisso daí, cara, estou meio devagar assim, porque a gente fica preso ao nosso sistema antigo, de querer ainda fazer daquele jeito, ir lá e levar, ou criar mídia, ela estava falando, ah, nem existe, hoje, um aparelho de som, praticamente não tem mais um tocador de CD, aí fala assim, ah, mas assiste no, como que chama, no DVD, não tem mais DVD, porque hoje tudo é streaming, você vai assistir um filme pela internet, o carro não tem mais um leitor de CD, então é tudo digital, e essa garotada entendeu tudo isso, e hoje, mais uma vez falando, a riqueza desse material que a gente está produzindo aqui para a pesquisa, através de, a pessoa vai estar assistindo no streaming, vai poder acessar no celular, vai poder, onde quiser, até mesmo no carro, na multimídia do carro, a gente vinha falando sobre isso hoje, da importância da evolução digital para a cultura hip hop, é uma brincadeira de adolescente, aquilo ia acabar, e faz 40 anos que nós estamos aqui levando o conhecimento para frente, feliz pelo convite que você me fez de estar aqui hoje, de poder, de a gente criar esse material que realmente se torna um grande material de pesquisa, que são muitas histórias, orientações que a gente deixa, esse é o primeiro de muitos, então a gente vai vir futuramente com mais coisa bem legal, vamos dizer que ele seria meio que um piloto, mas eu fiquei muito feliz por estar com você, uma amiga de muito tempo, além de a gente ser amiga, a gente trabalha junto, estou sempre acompanhando a Rose Quando Eu Posso, como DJ, e estar com ela, para mim, é um prazer muito grande, porque é uma pessoa que gosta do que faz e sabe realmente o que faz, essa ideia aqui surgiu dela, para vocês, para todos vocês que estão acompanhando isso, e gostaria que muito, terminando isso aqui, divulgue, compartilhe, mantenha ali no Favoritos, que é um material riquíssimo de pesquisa, obrigado Rose, pelo convite. É, eu só tenho a agradecer a presença do Smoke, pela amizade, pelo profissionalismo, e todo o conhecimento que ele trouxe, e aí fica a parte difícil para mim, da gente encerrar essa troca de ideia, mas que logo, logo a gente vai estar aí com outras pautas para continuar falando do hip hop, de pioneirismo, que nós começamos lá nos anos 80, e estamos aí firmes e fortes, então, tamo junto, valeu. Aqui na legenda do vídeo, depois vocês vão encontrar nossas redes sociais, vocês podem ir atrás, seguir a gente, compartilhando tudo, porque hoje a gente tem essa oportunidade, né Rose, antigamente eu não ia ser aqui de porta em porta, nas casas, não ouve meu som, tal, eu distribuía minha música no ponto final da lotação, gravava o CD, e deixava o cara ficar tocando minha música na lotação, e dava para os passageiros, hoje não, hoje a gente está aqui, sentado no confortável, no ar-condicionado, e o som pode estar chegando até do outro lado do mundo. Com certeza. Beleza? É isso, pessoal. É isso. Obrigado a todos. Valeu, valeu. Estamos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho